Bebês que recebem antibióticos ou antiácidos na infância podem apresentar risco aumentado de alergias. Em uma pesquisa em que foram acompanhados mais de 792 mil bebês, foi exatamente isso que os cientistas observaram. Dentre esses bebês, mais de 131 mil receberam antibióticos e cerca de 73 mil receberam medicamentos para tratamento do refluxo gastroesofágico. As crianças foram acompanhadas em média por 4,5 anos e aquelas que utilizaram a medicação antirrefluxo tiveram duas vezes mais chances de ter uma alergia alimentar do que aquelas que não receberam. O risco foi especialmente alto para alergia ao leite de vaca. Já as crianças que receberam antibióticos tinham um risco 14% maior de alergia alimentar e um risco 51% maior de anaflaxia, um tipo de reação alérgica bem grave que pode ser potencialmente fatal. Além disso, tiveram mais do dobro do risco de asma. Os autores sugerem que tanto os antiácidos quanto os antibióticos afetam as bactérias intestinais normais e que isso pode explicar essa associação entre medicação e alergias. Os bebês não devem usar medicações desnecessariamente, até porque existem formas mais adequadas e naturais de combate aos problemas da primeira infância. Estudos mostram, por exemplo, de que a suplementação de lactobacillus reuteri e a exclusão do leite de vaca da alimentação dos bebês são excelentes estratégias nessa fase da vida. O que é isso? 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 O que é isso?